Olá, Dante. E tu já tem uma máscara, Dante? Já decidiu se é Manauara, se é Manauense? Com a minha foto ainda não, tenho algumas, mas com a minha foto ainda está faltando, vou providenciar. E a arma, você já tem? Também não, nem pretendo. Olha, hoje começa a avaliar o decreto, começaria a avaliar o decreto das armas, mas uma decisão da ministra Rosa Verbe suspendeu trechos desse decreto. Um deles é o que possibilitaria o direito de qualquer cidadão adquirir até seis armas de fogo. Para ela é um exagero. Exato, ela vetou 13, suspendeu 13 pontos, Adriane, desses quatro decretos que foram editados ali perto do Carnaval. Ela suspendeu a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade ingressada pelo PSB, que sustentou ali que essas normas propostas no decreto, elas atentavam contra o direito à segurança, direito à vida, por conta da flexibilização desse acesso às armas. Então, um dos pontos principais, acho que o ponto principal foi esse veto a essa ampliação de quatro para seis o número de armas. E um outro ponto que também foi bem discutido, bem comentado a respeito desses vetos dela, foi a suspensão daquela possibilidade de quem tem o porte de arma de andar com duas. O regramento atual permite uma, os decretos novos permitiram duas, e agora ela suspendeu para voltar para uma. O argumento utilizado pela ministra Rosa Weber é de que essa proporcionalidade de equiparar o que uma pessoa comum do que um agente de segurança pode, porque um agente de segurança pode andar com duas. Por que uma pessoa comum que não teve o mesmo preparo, não teve o mesmo treinamento, não tem a mesma prática usual, ali vai poder andar com a mesma quantidade de armas? Então, foi o argumento que ela utilizou. Além disso, teve uma situação em relação aos clubes de tiro, havia uma permissão de que clubes de tiro funcionassem sem aquele prévio cadastro dos seus frequentadores, ela também suspendeu essa norma. E em relação à idade também, de permitir só a partir dos 18 anos, de fato, havia uma normatização para a partir dos 14. Foram 13 pontos no total, muitos relativos também ao controle do exército, que havia sido retirado pelos decretos de Bolsonaro. Ele tirava alguns pontos, por exemplo, munições abaixo do calibre 12, de 12 milímetros, e máquinas de reposição de munição e tudo mais, que precisam hoje ser controladas pelo exército, não precisariam e agora continuam precisando até que isso seja julgado pelo plenário. De novo, a gente vai ter uma decisão que é tomada e vai ser novamente discutida pelo plenário, só que não vai ser aquela discussão normal que a gente está acostumada, vai ser em plenário virtual. Entre os dias 16 e o dia 24 agora desse mês de abril, os ministros vão depositar seus votos, lá vão votar e a gente vai ficar sabendo se vai valer todo o decreto ou não, ou se vai valer a partir dessas mudanças que foram feitas pela Rosa Weber. Mas pelo menos dessa vez é uma questão de fato constitucional, né? A ministra, eu ia chamar a desembargadora, a ministra está decidindo, tendo como base a petição lá, que compara com o Estatuto do Desarmamento, nós estamos falando de decretos presidenciais, aqueles assinados pelo próprio presidente, então ela está julgando uma questão constitucional, não está sendo convocada, por exemplo, a interferir, não poder, a fazer o presidente da Câmara, ou do Senado, a determinar tais coisas, ou seja, o Supremo está na área dele, que ele deve atuar, né? Um dos pontos, inclusive, a respeito desse decreto, que foi muito criticado ali no Congresso, é de que ele deveria vir, essas normas deveriam, se fosse o caso, vir não como decreto, mas vir como lei, porque elas alteram o regramento atual. Agora, Dante, só para reforçar, então, com essa alteração da ministra, que acaba retirando algumas dessas possibilidades, o decreto não entra em vigor. Vai precisar esperar. Trechos dele entram em vigor, esses 13 que foram... Então já começam algumas partes hoje. Ele mantém, tem alguns pontos que estão mantidos ali, mas esses 13 pontos que foram suspensos, especificamente colocados agora em relação a essa quantidade de armas, que são os principais, eles ficam suspensos até, pelo menos, até semana que vem. Tá certo, Dante, muito obrigada pela participação, eu particularmente não gosto muito da ideia de ter arma em casa, mas entendo quem quer e precisa, mas... Sejam armas, vai colocar arma em todos os cômodos da casa? Seis armas em casa? Ou algumas casas até menos cômodos que a quantidade de armas possibilitadas? Eu, sinceramente, espero ter um dia de ver a gente comentando aqui, por exemplo, sobre o controle das armas também que estão nas mãos dos bandidos, que estão sendo produzidas, fabricadas e armas novas. Esses devem ter seis em casa. Esses devem ter mais, Adriane, acho que com certeza devem ter bem mais do que seis, certamente, infelizmente. Esperar o dia que a gente vai ver o Estado controlando isso, o Estado brasileiro controlando a distribuição dessas armas também. Dante, obrigado pela sua participação. Obrigado, até amanhã, gente. Até amanhã. Obrigado. Obrigado.